Todo recruta comete esse erro no Exército Brasileiro e isso pode acabar com a sua carreira. Então, para você não cometer nenhum desses erros, continua nesse vídeo até o final. Todas as informações que eu vou passar aqui é muito importante. E para você sempre estar à frente de todo mundo que se alista, todo mundo que está no Exército, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, porque fazendo isso você vai receber todos os vídeos. E amanhã eu vou postar um vídeo muito top, com muita informação que pode fazer você ser o melhor do seu ano. Pode fazer a sua carreira ser melhor, ser incrível. Então, para você não perder esse vídeo, para você não perder nenhum conteúdo desse canal, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para a gente sempre estar conectado, beleza? Com tudo isso, vamos para o vídeo direto ao ponto. 5 erros que todo recruta comete no Exército Brasileiro. Erro número 1. Todo recruta perde a chave do armário. Ah, Pablo, mas como isso pode me prejudicar? Vou te contar uma história aqui. O Tenente tinha falado assim, amanhã, pelo atraso de você, você, você que se atrasou. Tinha uma galera que se atrasou. Amanhã eu quero todo mundo aqui às 5 da manhã. Quem faltar, quem se atrasar, vai se ferrar, vai se queimar comigo. Não falta, não atrasa, vai dar merda, eu vou prender você. Mano, ele falou um bolão. Então, eu falei assim, porra, eu tenho que chegar lá no padrão. 5 horas da manhã, não é chegando lá, não. 5 horas da manhã, fardado, com a farda no corpo. Falei assim, beleza, vou sair. Aí ele até falou assim, ó, quem não garante que vai chegar aqui já dorme no quartel, já fica por aqui mesmo, porque é amanhã às 5. Se vocês não estiverem aqui fardados, quem se atrasar, botou moto e rolar. Eu não vou dormir no quartel, mano. Toda vez que eu tenho oportunidade de ir para casa, eu vou para casa. Já ficava no quartel, internato, tinha acabado de passar o internato, semana zero. Porra, sem reviço. Falei, eu não vou ficar no quartel, mas nem por um caralho, vou para casa. Vou ficar em casa, vou ficar de boa. Eram umas 6 horas da noite, beleza, fui para casa. Aí cheguei em casa, tomei banho, vi minha família, troquei ideia com a minha mãe. Pô, fiquei com a minha namorada e tudo mais. E foi tranquilo. Aí eu falei assim, beleza, eu vou dormir cedo. Fui dormir, eram umas 10 horas. Falei, vou acordar 3 horas da manhã. Me arrumo ali 5 minutinhos. 4 horas, já estou dentro do ônibus. Às 5, às 4h30, 4h40, eu já estou lá. Pequei de Botafardo em um minuto. E pronto, 5 horas eu estou safe. Fiz assim, eu fiz, né? Beleza, acordei 3 horas da manhã, pá, aquele jeito. Peguei, esperei o ônibus, esperei o ônibus, o ônibus demorou. Beleza, chegou o ônibus 4h20. 4h40, eu estava chegando dentro do quartel. Falei, putz, já está meio salgado isso aqui. E corri, ó. Quando eu cheguei, 4h45, assim, eu cheguei no meu armário e falei, ah, tá safe, dá para botar roupa. Com 15 minutos eu volto, estou em forma. Pô, a roupa, quem passou aí pelo exército, quem ainda não passou, vai saber. Você bota o fardamento em um minuto. Um minuto é você capaz de colocar todo o fardamento. Falei assim, não, beleza. Fui pegar a chave do armário. Cadê a chave? Cadê a chave do armário? Esqueci a chave em casa. Putz aqui, meu irmão. Não pode, não pode, não pode arrombar o armário do exército, o armário da União. Se tu arrombar, tu apagaia, é muito caro. Eu falei assim, puta que pariu, fodeu. Caso você não saiba, existe formas de arrombar o cadeado sem estragar o armário. Só que quem tem essa chave, esse alicate para fazer isso, é o subtenente. E assim, 4h40 da manhã, o subtenente estava dormindo muito. Nunca que um subtenente, às 4h da manhã, está dentro de um quartel, porra. Não, não está. Ele chega lá 8h da manhã. Não chega lá 4h da manhã. E eu falei, fodeu. E aí comecei a ficar desesperado, comecei a tentar arrumar um jeito, arrumar um jeito, pegar a chave dos outros emprestado para ver se abria. Fodeu, não consegui abrir o armário de jeito nenhum. Já era 5h da manhã, 5h10 da manhã, 5h30 da manhã. Antes das 5h30, cheguei no sargento, sargento. Perdi a chave do armário, cheguei aqui cedo, mas perdi a chave do armário. Ele falou, o problema é teu, se vira. Aí passou tudo isso, cheguei no tenente. Tenente, permissão. Estou aqui, estou pronto, estou desde cedo aqui, mas perdi a chave do armário. O problema é teu, se vira. Me deu uma FTD. Eu consegui justificar na FTD que, porra, eu esqueci a chave e tal. Eu tinha chegado cedo, o corpo da guarda tinha visto que eu cheguei cedo. Todo mundo tinha visto que eu cheguei cedo. Mas eu não consegui me fardar porque eu perdi a chave, eu bizonhei. Cara, deu um problemão, eu não fiquei preso, não fiquei punido, nada. Mas foi um estresse pra minha cabeça, uma gritaria, uma confusão. E, porra, vai pra lá, seu bizonho pra cá. Então, porra, depois desse dia, eu utilizei uma técnica pra nunca mais perder a chave, né? Eu peguei um cordel, que é um cordel, como se fosse um fio, né? Uma corda. Peguei uma corda, amarrei no pescoço, botei minha chave. Eu só andava com a minha chave no pescoço. Não interessava o que era, eu só andava com a minha chave no pescoço. Outra coisa também foi deixar uma chave reserva com o meu canga, tá? Ele sempre deixava essa chave no armário dele, não levava pra casa de forma nenhuma. Ele sempre deixava no armário dele. Então, quando eu esqueci a chave, acontecesse alguma coisa, eu... Canga, pega aí, pega a minha chave aí. Ele abriu o armário dele e me dava a minha chave, tá bom? Então, esse aí é o bizu pra você. Cordel, chave no cordel, como se fosse um cordãozinho. E deixa uma chave com o seu canga. Ou deixa escondida em algum lugar do quartel. Também funciona. Já vive recruta falar que deixava escondida em algum canto do quartel onde ninguém nunca mexia. E se ele perdesse a chave, ele ia lá e pegava, tá bom? Então, esse aí é o bizu número um. Bizu número dois. Errar o lado da Ordem Unida. Isso aí é normal. Todo recruta vai cometer isso aí. Que é errar o lado da Ordem Unida. O oficial fala, esquerda, vai, aí o militar vai e vira pra direita. Todo mundo virou pra esquerda, você feia, um virando pra direita. Aí vem o toque da corneta, né? Vai ficar em posição de sentido. Aí você vai lá e sozinho fica em posição de descansar. Ou você, porra, dá um frente pra retaguarda. Frente pra retaguarda. Aí você vai e vira pra... Porra, frente pra direita. Aí tu vira pra esquerda. É uma merda, tá? Então, caso você não tenha o seu sistema cognitivo muito bom aí. Caso você não tenha, vai testando logo. Direita é o braço que eu tenho mais força. Esquerda é o braço que eu tenho mais força. Direita é pra esse lado. Esquerda é pra esse lado. A ponta, tá? A ponta. Tinha com escrito, recruta, que era muito engraçado. O sargento falava assim, esquerdar. Valver. Dá pra ver o dedinho do recruta apontando assim, ó. Esquerda é pra cá, esquerda é pra cá. Virava. Então, pra não acontecer, porque fica muito feio. Vê uma ordem unida onde a galera erra, a galera bizonha. É muito feio, muito feio. Mas todo recruta, todos os anos, tem recruta que erra o lado da esquerda e direita. Não sabe o que é esquerda e direita. Eu já errei algumas vezes o lado da esquerda e direita, mas porque era naquele procedimento de Esquerda, valver, direita, valver, frente, para retaguardar, frente, para retaguardar, frente, para frente, e frente, para retaguardar, frente, para retaguardar, frente, para retaguardar, frente, para frente, e frente, para esquerda, frente, para direita, frente, para direita, frente, esquerda, direita. Assim, dá uma bugada mesmo. Aí eu errava. Mas, assim, ordem unida, padrão, formatura, eu não errava o lado porque eu sabia muito bem o que era o lado direito e o lado esquerdo. Mas tem gente que não sabe o que é o lado esquerdo e o lado direito, tá? Então, se você não sabe, já começa a se coçar aí, tá? Porque errar isso na formatura dá uma merda, na formatura de general, na formatura de formação, dá uma merda errar a esquerda e a direita. Fica feio, tá? Fica feio. Então, fica atento nisso daí. Três, todo recruta faz, todo ano. Todo ano isso aqui é de lei, é de regra. Faltar serviço. Faltei, faltei. Tô pegando a escala um por um, tô aos caralhos, tô cansado, não quero nem saber do outro guerreiro que vai ser puxado no meu lugar. Eu não vou pro serviço. Final de semana, já tinha marcado com a gata. Não vou. Todo recruta faz isso, tá? Todo recruta falta serviço. E, claro, serviço se falta quando? Sexta. Então, sexta, é, sexta se falta. Mas serviço se falta mesmo, sábado e domingo. Puta que pariu. Sábado e domingo é o terror. Toda vez alguém vai ligar pro teu telefone, alô, ó, o guerreiro deu baixa, faltou, e você tá sendo puxado, tá? Então, não falta serviço, cara. Isso mancha a sua carreira militar toda. Um militar que faltou serviço, ele é muito mal visto. Parece uma coisa simples, né? Faltei, não fui um dia, correi. Não, ele é muito mal visto quando ele falta um serviço. Tá bom? Então, não falta serviço de jeito nenhum. Próximo aqui. Quatro. Comprar coisas na cantina. Eu já falei muito, já bati muito nessa tecla aqui, né? Eu não gosto de militares que compram coisas dentro do quartel. É isso, é verdade. Comprar coisa na cantina, comprar artigo militar. Cara, isso daí é uma merda. Porque você é onde eu recruta. E recruta não tem que comprar nada. Recruta tem que aproveitar e guardar o máximo de dinheiro possível. Recruta tem que investir, tem que aprender. Você tá no seu ano de aprendizado, no seu momento de aprendizado. Vai gastar dinheiro quando você já for soldado antigo, sair a cabo, aí você gasta dinheiro. Recruta tem que aproveitar o máximo de dinheiro. Até porque a maioria dos recrutas não engajam. Não vão continuar no exército ano que vem. Tá? Então, pô, investe o dinheiro, guarde o seu dinheiro. Eu mesmo, ano de recruta, não ia na cantina. Não comprava artigo militar. Eu comprei uma mochila só e depois não comprei mais nada. Eu juntei todo o meu dinheiro e investi. Investi todo o meu dinheiro. Caso você queira investir o seu dinheiro também, tem aqui sempre o nosso curso. Curso Primeira Missão, onde eu ensino a você a investir o seu dinheiro conforme eu investi. Do mesmo jeito que eu investi quando eu era um militar. Tá bom? É o primeiro link da descrição. E a última coisa aqui, a quinta, é não piruar com soldado antigo. O que é piruar? Piruar, já tem um ditado no quartel que quem pirua, quer piru. Dá piruar com soldado antigo e você, porra, fica toda hora oferecidão. Ah, soldado, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Ele vai, quer ficar conversando com soldado, quer ficar de resenha. Soldado não é seu amigo. O soldado não é seu amigo. Outra coisa é ser baseado com soldado. Tem gente que quer ser amiguinho do soldado, quer ficar piruando. É, inflexão. Ou não sei o quê. Quer ficar piruando com soldado, de conversinha. Tá? Já começa errado. E tem gente que é pior, que acha que o soldado não é porra nenhuma. É, é igual a mim. Eu sou recruta, ele é soldado, a gente é a mesma coisa. Não é não também. Não é bem assim, não. O soldado antigo, ele é seu superior hierárquico. Mesmo que, na regra, o soldado e o recruta é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O soldado, ele já é formado. Ele já tem mais de um ano de exército. Você acabou de chegar. Então, sim, ele vai te dar ordem, sim, você tem que cumprir. Deixa de ser maluco e achar que, não, o soldado e eu recruta é a mesma coisa, e a gente somos soldados igual. Não é não, tá? Um aninho de serviço, um aninho de quartel, é muito mais do que seus três meses aí, seus quatro meses aí. Tá bom? Então, segura a sua onda e respeite também os soldados antigos. Deixa o like aí e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo desse aqui. Nenhum bizu desse aqui que pode mudar toda a sua carreira como um militar temporário. Tá bom? Então, deixa o like aí e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. E eu vejo você amanhã no próximo vídeo nesse canal. Valeu!